Olá galera do xadrez, cortei ches no tabuleiro, eu já tinha feito um vídeo para vocês aqui com seis aberturas de brancas que você pode ganhar logo no começo do jogo, entendeu? Você pode ganhar rápido. E agora eu estou fazendo mais quatro aberturas, muito comuns também, que são bem jogadas, né? E você pode ganhar rapidamente também, tem uma grande vantagem logo no começo do jogo. Uma defesa muito jogada pelas pretas é a defesa francesa, muito jogada mesmo, até em altos níveis de xadrez. E veja o que acontece aqui, depois desses lances iniciais, na variante do avanço, que você faz E5. Na defesa francesa, quando você faz esse E5, você não deixa o cavalo vir aqui em F6, né? Então é muito interessante esse jogo, a variante do avanço. E aí as pretas normalmente atacam a base dos seus peões na abertura aqui, né? Ataca aqui o peãozinho aqui em D4, e você vai lá e defende de peão também. Aí cavalo C6, cavalo F3, tudo normal. Se por acaso as pretas jogarem Dama B6, elas têm três ataques nesse peão, ó, peão, cavalo e dama, você tem três defesas, então está tudo empatado. Mas aí você joga Bispo D3, aqui começa a nossa jogadinha. O que acontece? Agora as brancas ficam com uma peça a menos defendendo aqui. Então as pretas podem ficar tentadas a fazer isso aqui, ó, porque elas têm três ataques contra duas defesas, né? Então elas podem ganhar esse peão, né? Então elas podem fazer isso. Pá, você defende, elas tomam de cavalo, você toma de cavalo. E aí, poxa, perdemos o cavalo? Se a dama tomar esse cavalo, ela cai na minha armadilha, que é Bispo B5. Olha só que interessante. Agora as pretas vão defender de bispo, né? E as pretas estão com a dama solta aqui, né? Aí você vai lá dar cheque para se tomarem de rei, né? Perdem o roque, você vai lá e ganha a dama. Olha a posição que ficou agora. Você ganhou a dama facilmente no décimo primeiro lance. Muito fácil mesmo. Uma outra defesa muito jogada em altos níveis é a defesa Petrov, ou russa, ou Petrov, né? Como queiram, né? E4, E5, cavalo F3, e as pretas fazem cavalo F6. Essa é a defesa Petrov. As brancas tomam o cavalo E5, e elas retomam o cavalo E4. E você joga dama E2. Aqui a melhor jogada para as pretas é defender o cavalo com esse peão. Seria uma das jogadas melhores, tá? D5, tá? Ou dama E7 também, tá? Mas, o que aconteceu nesse jogo aqui? Voltou para F6. E aqui elas já estão perdidas. Por quê? Eu faço cavalo C6 cheque. É um cheque descoberto, né? E olha aqui, o cavalo está querendo ganhar a dama. Então a dama vai cair no próximo lance. Não importa se elas cubram aqui, se vocês ganham aqui, né? E depois elas retomam de bispo, vão perder a dama de qualquer maneira, tá? Não tem mais jeito. Você tem um cheque descoberto. Se você quer saber mais sobre cheques descobertos, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo que tem bastante coisa também sobre cheques descobertos. Realmente eles ganham muitos jogos. E vamos agora para a defesa Filidor. Olha aqui. E4, E5, D4. É a abertura do centro, né? A defesa Filidor. Bem simples. Normalmente as pretas não tomam aqui. Elas defendem o peão com o peão, né? Que é melhor do que jogar o cavalo aqui. Porque se jogar o cavalo aqui, você vem e avança. O cavalo vai sair, né? Então elas defendem de peão. Aí você sai com o cavalo F3. Cavalo D7. Olha aí, como eu falei, as pretas não desenvolvem o cavalo para cá. Você já está com o peão aqui. Quase vindo para cá. Então, bispo C4. Atacando o peãozinho mais frágil das pretas, que é o peão em F7. Elas fazem bispo E7. Elas estão querendo dar o rock, né? Aí você toma o peão. Elas retomam. E agora, dama D5. Qual que é a ameaça? Cheque mate. Se a dama toma esse peão, é cheque mate. Então elas podem tentar defender aqui. A defesa pode ser isso aqui. Cavalo aqui. Só que aí, esse cavalo não está defendendo. Porque está sendo atacado pelo nosso bispo. A gente vai lá e toma o bispo. E agora, as pretas têm duas continuações possíveis. As duas são terríveis. Essa aqui é a pior delas. Toma o bispo. Mate. Certo? Ou, no caso de elas darem o rock, você volta. Tá? Então, está tudo tranquilo. As pretas estão com uma peça a menos. Olha aí. Nós estamos com dois bispos, dois cavalos. Elas têm dois bispos e um cavalo. Nós temos um cavalo a mais. Ok? Então, também foi uma boa contra a defesa Firidor. E agora, uma outra defesa muito jogada, em vários níveis, até altos níveis de reitem, é o gambito da dama, famoso pelo filme também. E aí, você vai lá, joga o gambito, colocando esse peão em C4. A ideia é, se elas tomam aqui, você vai com o peão para o centro e fica com o centro bem forte. E depois você toma de bispo, de cavalo, sei lá. Mais para frente, você não tem pressa de tomar esse peão. Aí, vem E6. Então, esse é o gambito da dama recusado. As pretas não querem. Aí, você, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5. Já cravando esse cavalo. Quer dizer, esse peão pode cair. E elas, normalmente, defendem, então, com outro peão. Esse peãozinho aqui em D5. Então, você vai fazer cavalo F3. Elas vêm também com bispo E7, querendo dar o roque. Nessa hora, você joga a troca de peões aqui. C toma D. E toma D. E agora, dama C2. Olha que interessante. Aqui, o ideal é as pretas já fazerem o roque, tá? E depois jogar o cavalo aqui. Mas, se elas se anteciparem e jogarem o cavalo primeiro aqui para E4, olha o que acontece. Você joga, o bispo toma, atacando a dama. A dama retoma o bispo. Você faz o seguinte. Você não vai retomar esse cavalo aqui, não. Isso não vai ficar tudo igual. Você vai retomar esse peão aqui. É estranho, mas olha o que acontece. Depois que o peão toma o cavalo, você vai lá, dama C8, cheque. Aí, vai ter que cobrir de dama. Você retoma. O rei retoma. E olha o que aconteceu, depois de todas essas trocas, hein? Olha o que aconteceu. As pretas estão com o rei no centro. Estão com um peão a menos. Não pode mais fazer o roque, porque o rei já se mexeu. A gente tem a coluna C aberta para a torre. E muita vantagem para as brancas. O computador dá mais de três pontos de vantagem para as brancas. Então, isso aqui é mais uma. Armadilha que você pode ganhar facilmente jogando de brancas logo no começo do jogo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê seu like. Assista também o outro vídeo lá que tem as seis armadilhas, caso você não tenha assistido, que é muito bom também. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL